Um caso de absolução de um réu. Ele foi acusado de ter matado uma pessoa no ano passado, estava preso. Mas agora a justiça reparou esse inconveniente e decidiu que ele é inocente das acusações. Acompanhe. Dia 30 de janeiro de 2022, um crime de homicídio foi registrado na Avenida Presidente Dutra. Na ocasião, Ítalo Gabriel Rodrigues Nunes, que estava no Clube da Caixa, foi morto a tiros. A Polícia Civil investigou o caso e indiciou Wesley Borges da Silva, que está preso por esse crime. A defesa é enfática em dizer que Wesley Borges não cometeu esse crime. A tese da defesa vai ser alegar o que já vem sendo alegado desde o início. Principalmente em sede policial, o reconhecimento ilegal que foi feito do réu, bem como também a sua denúncia. Foi alegado isso também em sede de recurso ao tribunal. E nós apresentaremos hoje aos jurados a realidade desse processo. Vamos tirar toda essa fumaça, tudo isso que vem encobrindo o caso e mostrar os fatos reais como aconteceram. No caso, ele confessa o crime ou é negativo de autoria? A tese é negativa de autoria, até porque o meu cliente é inocente. A promotoria apresenta provas de um reconhecimento, através de fotografias. Foi um crime de homicídio que ocorreu no interior do Clube da Caixa. A vítima se encontrava com a sua esposa no local, quando foi surpreendida por alguém que entrou no clube naquele momento. Ele estava com uma máscara, máscara dessas de Covid, né? Eu esqueci o nome da máscara. Mas esse tipo de máscara estava com um boné e com uma camisa longa. E de forma repentina, já puxou o revólver e atirou várias vezes contra a vítima. Não se sabe a motivação do delito. E a esposa da vítima foi chamada a delegacia e chegou a reconhecer o acusado como autor do crime. Foram colocadas cinco fotos, cinco pessoas com características mais ou menos semelhantes. E ela reconheceu, entre esses cinco, o acusado. Esse tipo de reconhecimento, a gente tem que ter um certo cuidado, porque reconhecimento fotográfico, eu sei que não é algo que se diga muito seguro. Mas dentro de um contexto probatório, com outros elementos, ele pode ter relevância. O acusado, ele se encontrava, ele mesmo confessa, não sei se vai confessar hoje, ele mesmo diz que se encontrava nas proximidades do clube da Caixa. Ele diz que se encontrava do lado de fora do clube. E há algumas imagens, que aí eu vou usar essas imagens e até perguntar para o acusado, isso é, se a defesa permitir que o Ministério Público faça a pergunta, porque o réu, ele tem direito ao silêncio total ou silêncio parcial, que é o silêncio parcial. Às vezes a defesa não quer que o Ministério Público pergunte ao réu, às vezes não quer que o juiz pergunte ao réu, às vezes só quer que a própria defesa pergunte. Então, se eu tiver a oportunidade de perguntar, eu vou mostrar algumas imagens que constam dos autos, em que indicaria que o acusado saiu em uma moto da rua onde ele residia para ir para o clube da Caixa. E essas imagens podem auxiliar na elucidação da autoria desse delito. Há algumas testemunhas que vão ser ouvidas em plenário, a gente vai ter que levar em consideração também o que foi dito aqui, para ao final chegarmos à conclusão se iremos ou não pedir a condenação do réu. No final, a vitória da defesa, Wesley Borges da Silva, foi absolvido das acusações. Após o réu ser preso inocentemente, saiu pela porta da frente do júri. E sobre esse caso, ele não deve mais nada à sociedade. O caso ainda cabe recurso por parte da promotoria.